Peguei uma hora Vi um disco agora Meu Senhor Um disco roador Peguei Madora Vi um disco agora Meu Senhor Um disco roador Vocês que passam com fumaça Não deixa nem sombra no chão Vocês que conhecem o planeta E vivem em outra dimensão Vocês que têm a inteligência Pode trazer a salvação A este planeta Peguei uma hora Vi um disco agora Meu Senhor É muito diferente Na imagem do coração Mas somos a mesma semente Lançada pelo mesmo patrão Peguei Madora Peguei Madora Vi um disco agora Meu Senhor Meu Senhor Disco roador Peguei Madora Vi um disco agora Meu Senhor Disco roador A morte da sabedoria A morte da sabedoria De quem plantou o favor Só serve pra quem não conhece Só serve pra quem não conhece O significado da dor A inteligência A inteligência é soberba Se for pra trazer desunião Vocês que conhecem de tudo Nos mostra o caminho Nos mostra o caminho então Nos mostra o caminho então Peguei Madora Vi um disco agora Meu Senhor Meu Senhor Disco roador Peguei Madora Dica P ouvi um disco agora Dica 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 Mas não passamos, irmão Diante deste egoísmo Vivemos maltratando irmãos Perindo a natureza Acabando com nossa nação Peguei Madora Vem o disco agora Meu senhor Vem o disco voador Peguei Madora Vem o disco agora Meu senhor Vem o disco voador Vem o disco voador Vem o disco voador Vem o disco voador O que faz alguém do mais meio século lembrar de seu ídolo e desilutivo? O que faz alguém lembrar de um idrês e do apartamento do sábio chinês? É a estrela que se apagou, em 89 saudades deixou, a bomba atômica que ele apareceu, em 45 a estrela nasceu Salve, salve, salve maluco beleza Salve, salve, maluco beleza De busca na sopa, trem da sete, essa paranoia sempre repete É metamorfose, tente outra vez, maluco beleza, cowboy fora da lei Salve, salve, salve maluco beleza Salve, salve, maluco beleza Como vovó já nascia, com o ouvido a alma, mentadou a hostilza Eu sou egoísta, é capimédia, cachorro no pão Caroço de manga, me cambra no pé Pois é, é isso aí É igual eu falei, é muito fácil É só você programar as cores direitinho no papel E joga as cores que fica legal Não tem erro Agora beleza, por favor Se inscreva no canal aí Dá um like aí pra ajudar a gente continuar esse trabalho Até o próximo vídeo